Aposto que você vai começar a chorar. Tem um letreiro aqui escrito burra. Vou mandar um anjinho pro céu. Um bar sem mistura, sem neguinho, sem gay, sem nordestino. Parece um sonho. Alô, mamãe, olha só. Eu tirei um dinheirão da conta da escola pra comprar um bar. Pro meu grupo neonazista. Se qualquer um dos dois tenta passar por cima de mim, eu passo por cima muito pior. Uma criança, mãe. Tá todo mundo achando que fui eu. Nunca pensei que alguém pudesse pensar que eu seria capaz de fazer uma foda desse. Cês tão vendo o que que deu? Essa cretina aqui, na nossa porta. A minha vontade era botar os dentes dela pra eles. Vou processar o estado! Vê se encosta o bucho aí no fogão industrial e prepara um prato bem gostoso pra gente. Juntos! Cês! Cês. Cês! Não vai conseguir parar. Volta! Volta! Meu foda! Meu filho! Boa, moça! Antes! A dor falsa, uma dissimulada, era uma fingida. A vontade era de marcar a cara da mamãe com as minhas mãos. Desgraçada! Ou a gente acaba com a vida dela. Ou ela quer acabar com a moça. Se o Achiller é uma cidadã de bem, que trabalha, que paga os seus impostos, uma pessoa justa, honesta, quase conseguir livrar o mundo de mais um verbo. Então, você tem que relaxar. Está muito tempo. O que nós queremos passar para vocês é que todo ato tem uma consequência. E a minha vida não lhe diz respeito. A gente tem que assustar essa gente. esse povo tem que sumir da nossa cidade. Você não pode passar por cima de mim. Eu mereci suportar. Eu matei quem estava me matando. Não é assim que vocês fazem lá na tua favela? Ela veio com uma conversa estranha para cima de você. A Ione, a diretora, assediou o garoto. No outro dia, a Ione passou a mão no teu cabelo. Uma mulher que abusa de um garoto não tem moral para falar nada. Dei uma ajeitada na blusa do teu uniforme. Eu também fiquei estarrecida quando eu soube. Dá uma pesquisa na internet. Vê o que eles fizeram lá com o Michael Jackson. Com licença.